Fala aí pessoal, beleza? Então, bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje esse vídeo aqui, ele é de Binemon, cara. Binemon é um jogo NFT aí, cara, que foi lançado agora, o game agora, uns dias atrás aí. E o lançamento oficial mesmo tá pra daqui a alguns dias, tá ligado? Lançou meio que um beta aí. E, mano, esse jogo aí pra entrar, antigamente, tava aí de 30 a 60 reais, você comprava cada ovo. Eu comprei mais ou menos 35 ovos, vendi alguns bonecos, deixei outros guardados. Atualmente eu tenho aí uns 10 bonecos guardados. E eu abri mais de 30 ovos aí, cara, o que deu ali de investimento ali, que eu paguei em cada ovo 60 reais ali. Mais ou menos uns 1.800 reais de investimento aí. E, de começo, eu já lucrei uns 3 mil reais por aí no começo lá, porque eu dropei bastante bichinho raro e fui vendendo, tá ligado? E mesmo tirando uns 3 mil reais, uns 1.800 investidos, eu ainda fiquei ali com uns, vamos dizer ali, quase mil reais em bonequinho. Mais umas moedas que lançou da B&E, eu comprei 10 mil quando ela tava centavinhos ali, hoje ela tá 20 centavos quase. 15 centavos eu achei no momento, eu comprei ela tipo a 3 centavos, 2 centavos. E, mano, um jogo bem massa aí, cara, não sei se é o momento, esse vídeo não é recomendação de investimento, tá? Não vou recomendar você investir nada, eu tô mostrando pra vocês o que eu tô investindo, vai ter bastante vídeo, né, pra ter aqui no canal, que é o que eu tô investindo, beleza? Esse vídeo é antigo, vocês podem ver que é do mês passado, mês retrasado algumas partes aí, então eu coloquei mic picotado, todas as aberturas que eu fiz. Não consegui gravar todas, cara, eu tinha gravado uma parte no GeForce Experience, eu esqueci de apertar pra parar de gravar. O vídeo ficou mais de 40 horas gravando a tela do PC e quando eu fui tentar colocar no Vega só crash, eu não tenho o que fazer. Então eu perdi ali umas 15 aberturas, mas tem umas 20 aí no vídeo aí que dá pra vocês verem. Eu tive um pouco de sorte ali, eu dropei ali ao todo 4 unicórnio e esses unicórnio aí, cada um pagava, na época lá, tava pagando, era 350 cada ovo e ele já tava ali 1.000, 1.500. Atualmente o ovo ali tá 2.000 BIM, que é a moedinha ali, o unicórnio tá ali uns 2.500, atualmente ainda se paga porque mudou a moeda, né, tá ali uns 200 reais, mas se for comparar o preço de antigamente, pagou muito, cara, foi muito profit, tá ligado, esses unicórnio que eu tenho aí. E basicamente isso, mano, bora pro vídeo aí, comente aí que vocês acham esses vídeos, a NFT tem muitos vídeos pra trazer de vários jogos aqui, tem algum jogo NFT que você quer comprar, comenta aí que eu vou trazer também. E o canal vai ficar entre NFT, csv.net, ensino.gg, beleza, eu ia postar no canal secundário, mas eu preferi postar no principal mesmo, é nóis, bora lá, bora pra cima. Bora, pessoal, tamo aqui, ó, tamo aqui, tô com o Mike, tô com o Lampião aqui, manos, manos, eu abri 5 ovos no Binemon aqui, cada ovo custou ali 60 reais, né, Lampião, foi isso? 60 reais? É, 60 reais. Tá na promoção. 59,87, por aí. É, 60 reais dos personagens tá custando 30 e tem personagens que custa 110 mil reais. Então, tipo, vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente ganha, né? Temos 5 ovos. Vamos pegar um de 110, bora. Vamos abrir aqui. Não, 110 mil dólares, viu? Não, não, acho que não dá pra pegar um tão caro porque tem que fazer a fusão, mas, vamos ver, né? Vai se nós pegamos um iPhone. Ó, pegamos um mago, beleza, tem 8 de força, 8 de agilidade e 7 de inteligência. Beleza. Qual que vai ser o nome? O nome desse mago vai ser Lampicorno. Ah, não vou colocar nome. Vai ser o nome do meu cachorro. Você tá diretadinho? Sim. Tá mandando eu clicar aqui. Não, eu vou fazer fusão, não. Vou fazer fusão. Ah, mas tem outro personagem aqui que não foi eu que comprei esse aqui, não. É obrigatório fazer essa fusão. Esse personagem. Ah, eu comprei sim, comprei sim. Vamos fazer uma fusão, vai, foda-se. Tá mandando eu fazer? Vem, vem, vem. Opa! Um mago, 13 de agilidade, tem muita agilidade. Congratulations. Calma aí, dois E, deu um D. Se quiser dois A, faz um S. É isso aí. Exatamente. Ó, vamos comprar aqui um... Não, o D é cinza, o D é cinza, o D é cinza. Bora, bora abrir outro ovo. Tem que vir um tanque. Eita! Ó, dourado! Dourado. Não sei. Vamos abrir o próximo, a gente vai ver. O próximo, a gente vai ver. É um Spider? Eu não tinha visto esse unicórnio ainda, não. Unicórnio. Unicórnio panda. Pô, eu vou ver quanto tá esse unicórnio, cara. Três de inteligência. Já é mais esperto que o xarapinha. Bora. Três bichos que você precisa, panda. Não, mas tem outro modo que é cinco. Vamos ver. Tá, esse daqui, ó. É meio laranja, ó. Congratulations, é um mage. Sete, oito, oito, beleza. Mano, a gente precisa de um tanque. É. Caralho, esse unicórnio eu não tinha visto, não. Mais dois. Opa, veio um tanque! Aí, ó. Falei, ó. O tanque tá esperando o negócio de mago. É, eu ouvi falar isso, achou tu um mago. É o tanque. Show. Já tem o que fica na frente, coloca os magos tudo na retaguarda e já é. Não é, não? Não é, não? É o tanque. Então, veio aqui. E o último ovo? Veio mais três. Veio outro mago. Eita, mano. Outro mago. O mago vem de espada e escudo. Vai entender. Mano, mas por que que o mago vem de espada e escudo? Verdade, né? O tanque tá de cajada. Cara, vamos dar um pause aqui, pessoal. Mais barato. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, o unicórnio mais barato, o Rank E, é mil. Deixa eu ver o meu. O meu é Rank E Fighter. O senhor não é feio, não. O senhor acha mais bonito. 439 de HP, vamos ver. É, esse verde aí, eu... Acho que você deu foi sorte. Você deu sorte, hein, cara. Deu sorte, mano. Cara, será que já lucrou de começo, assim? Deixa eu ver, não tô vendo nenhum... É, porque é tudo diferente. Cada personagem é um personagem único, eu acho. Não dá pra você ver os seus? Dá. Ali, me comente lá, ó. Lá em cima. Lá em cima, lá. Direito, direito, direito. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Céu. Aí. Aí. Ah, o unicórnio lá, o unicórnio. Não fala o preço, eu tenho que colocar. Então, é isso mesmo que eu vou fazer, ó. Eu acho que eu peguei alguma coisa que vale. Pessoal, vocês estão no vídeo aí que alguém que vai jogar esse jogo aqui que eu duvido? Comente aí, cara. Acho que o pessoal do canal aqui, ninguém... Acho que eu vou postar no canal secundário esse vídeo. Mano, mas vamos ver aqui. O unicórnio mais barato que tem... Ó, o mais barato que tem é mil. Então, eu já lucrei. Já lucrou. Agora, tem que ver quanto. Quanto que é mil dessa moeda? Ah, vai ser uns 170 reais. Tá bom. Gastei 60. Agora, né? Eu não vou vender agora. Vou dar um hold. Você gastou 60 reais mesmo, né? Aham. Ah, tá ótimo. Você gastou 60. Ih, o site tá lagado. É muita gente. Você já tem uns 5 personagens ainda, um B. Olha o unicórnio aqui, Ranky. Nossa! 9 mil, velho. E 700? Quanto que é essa moeda, velho? 9.700 vai dar quase mil reais. Quase mil pontos, minha. Daí, ó. Ah, acho que não chega nisso, não. É. Ó, ele tem 2 de inteligência. 12? Isso eu tenho quanto? Deixa eu ver, deixa eu ver como que volta. O meu tem 3 de inteligência. Agilidade, 8. O meu também tem 8. 7 de força. O meu é mais forte? É o mais caro. É o mais forte, mais caro. Ah, ali embaixo mostra a panança, viu? Ah, mas é o dele, o dele. Quanto que foi anunciado, entendeu? E aí, o site tá bem lagadão, mano. Vamos ver se a gente consegue jogar? Olha. Bater. Ó, a gente tem um fighter, um tanker, 3 magos. A gente faltou um suporte, que é o healer, né? E faltou um arqueiro. Vai no map ali, vê o mapa aí pra ver. Em breve. Em breve. Não dá pra lutar ainda. Vai em breve. E eu acho que ele vai ficar mais caro, hein? Dá, sim. Não vou vender agora, não. Vai ficar mais caro. Vamos vender todos aqui, ó. Esse daqui também, esse daqui também, ó. Ele tá diferente, esse boneco aqui. Deixa eu ver aqui, velho. Tá diferente. Ó, sabe virar a sua cabeça, né, Fadal? Depois, você poderia vender ele e comprar um monte de ouro. Já se você pega uns 3, 4 vitórias. Ó, o meu é qual? Ele é rosa, né? É rosa. É o mais, ó. Vamos ver o que o meu tem de coisa, ó. Ele tem 9 de inteligência, 13 de agilidade e 9 de força. Quanto mais de agilidade, o primeiro você joga, tá ligado? Isso aqui tem o quê? 7, 12 e 8. O meu é melhor que isso daqui. É melhor. Vamos ver um rank... Um rank e o outro rank D aqui. Vamos ver o rank C como que tá? Agora dá pra fazer o seguinte. Dá pra mim comprar mais ovo. Ou dá pra mim pegar, meter o louco e comprar... Vamos comprar mais ovo, né? É mais fácil comprar ovo, porque... Se você quiser subir o rank deles, é só fundir. Verdade. Pessoal, eu vou depositar aqui e já volto. Pessoal, bora lá. Tô aqui, a gente vai... Comprar mais uns ovo aqui. Vai dar pra comprar quantos? Cara, eu tinha que deixar... Eu tinha que deixar umas moedas dessas. Não, vou deixar a moeda guardada, não. Eu tenho que comprar um browser. É o bagulho do lado aí. É isso que eu ia falar. É o bagulho do lado. Que eu uso pra fazer a fusão. E pra fazer outras coisas. Eu tenho um 3, ó. 3 que você tem, tá? Parei, eu tenho um cardinho aqui. Qual a pergunta? Mas não sei. Isso daqui acho que é o que você ganha, que vai ser a moeda do jogo, entendeu? Pode ir a ser. É muita gente comprando essa porra, velho. Tô até lagando. O cara, vai dar pra comprar quantos ovos? 5? Não. 7. 7 ovos. E vai vir um titã. Não dá por... Nossa, dá pra comprar 5, não. 6. Por pouco. Bora lá, pessoal. Mais 6 ovos. Vai. 6, 10. Não, dá pra me comprar algum bichinho ainda. Eu compro a Ambrose. Não, não sabe pra que serve, né? A Ambrose serve pra fundir e... Vamos lá. Amor... Amém. 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 Valeu pelo follow zap. Mano, o cara deu follow bem na hora. Ganhamos um arqueiro aqui, velho. Um arqueiro de espada e escudo, né, mano? Tipo, tá meio bugado isso daqui, mas beleza. 55 da meia, 350. É. Eu queria um titã, cara. Não pegamos nenhum titã, cara. Ele é o mais caro, o mais raro. A gente não pegou nenhum. Acho que eu vou ter que comprar um direto aí pra deixar guardado. Pegamos mais um arqueiro aqui de espada e escudo. Nada bom. E o último podia vir um titã, né? Mais difícil, velho. Super difícil. Pegamos mais um arqueiro de espada e escudo, guys. Três arqueiros, velho. É isso, manos, ó. Cara, a gente abriu muito ovo aqui, velho. Acho que eu gravei quase todos. Não foi todos, mas gravei quase todos, ó. 60. Cada um é 60 reais, cada ovo, ó. Então foi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 aqui. 14. 15, 16, 17, 18. 18, mano. Quantos que foi aqui, mano? 18 vezes... 18 vezes 60, que tá mais ou menos ali. 1.080 reais. É. Foi um investimento aí, manos. Pra quem não sabe, mano, esse jogo aqui é tipo um Action Infinite, beleza? Ele tá em beta, vai lançar em breve aí, cara. E, cara, pra quem não sabe, o Action Infinite foi um joguinho aí que saiu. É um jogo que você... É Arne to Play. Como que é? Você play to Arne. Você joga e ganha dinheiro. Pra 20, você tem que ter um investimento inicial ali. Hoje em dia, o Action Infinite, pra quem não sabe, pra você conseguir jogar o jogo, você tem que gastar pelo menos ali uns mil dólares, que é pra você comprar ali os bonequinhos pra poder jogar, certo? Tá mais ou menos aqui. E eu vou... Talvez eu tô pensando em comprar pra jogar esse jogo aqui. Eu tô vendo como que tá. E esse aqui você tem que comprar pelo menos três bonequinhos aqui, ó. Que tá uns 370 dólares por aí. E, mano, pra você conseguir jogar o jogo. Beleza, mil dólares. E como funciona aí por dia, você consegue ganhar ali quase 150, 200 reais jogando por dia. Então, sim, você consegue ter um retorno bom. Mas tem que ter um investimento alto. E esse jogo aqui vai ser parecido com esse Axe aí, velho. É um investimento... É cega, um pouco. Mas tem tudo pra ser um tipo Axe ou, às vezes, até um pouco melhor, cara. Porque esse daqui parece que vai ser mais legal. E, mano, eu queria ter ganhado um Titan, que é esse grandão que tá mais caro. Eu não ganhei. Eu acho que assim que eu receber, eu vou estar comprando um, tá ligado? Vou pegar uns baratos aqui. Pelo menos um barato dele aqui e deixar no inventário. E é isso, guys. Quem gostou, deixa aquele like aí, mano. Abrimos, então, em mil reais de ovos aí no... No Binemon, cara. Que deu aí... Deu quantos? 7, 14, 15, 16, 17, 18 ovos no Binemon hoje aí, mano. E vamos esperar lançar o joguinho aí, mano. E comenta aí se você também fez a compra de ovos aí. Se você abriu. Ah, a gente comprou também 9... 9 coisas e tem mais uns guardados ali, cara. E vamos ver o que a gente consegue aí, né, mano. Isso é nóis. Valeu! Tchau, tchau.